Olá, amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha a gente começando aí, ó, uma chuvinha aqui na cidade de Salgueiro. Parte da noite aí com chuva, estava bastante quente aí durante todo o dia e já caindo uma chuvinha, como vocês estão vendo, tudo molhado. A gente já estava esperando isso, a gente tinha colocado aí algumas fotos mostrando como estava o tempo na cidade de Salgueiro e pelo calor que estava fazendo. Chuva na noite salgueirense. Um abraço, gente, estamos bem de frente. Aqui, ó, venida principal aqui do shopping. Um abraço aí a todos vocês que estão sempre acompanhando. Aqui no shopping tem o Essencial Supermercado, então você quer fazer suas compras, compras de Natal, venha para cá, venha para o Salgueiro Shop e vá lá no Essencial Supermercado. Tem também o Essencial, é o Essencial aqui no shopping, tem o LASAC, que é o nosso parceiro lá, nosso marido da Catedral de Santo Antônio. Um abraço a todos do LASAC. e que tem compromisso com a sua saúde, laboratório LASAC. Um abraço, doutor Leonardo, Feliz Natal aí a todos. Chuva! Me salveiro, Verambuco!